Música Ora viva, bom dia minhas amigas e meus amigos Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus, um dia de cada vez Minhas amigas, ontem a gente saiu e fiz de manhã uns clipzinhos Deixei aqui, mas depois que já se estava a fazer tarde Eu pedi para o Fernando vir aqui ler a leitura E ele veio, ele estava lá Muitas de vocês gostaram, que havia alguns comentários, não é? Queria pedir desculpas, não é? Mas eu não podia deixar de ler a leitura Como não é assim longe, que é aqui de frente do nosso vizinho E a gente, pronto, estava lá com eles, não é? E para não vir e ir, vir e ir, então eu pedi o Fernando vir fazer o meu papel Pronto Deixei aí o vídeo, depois estava a juntar os clipes Tem um clipzinho de uns segundos Que tem a Rita, tem o meu irmão e tem o José a cantar Não foi assim grande coisa Foi só assim uns segundos Porque não se pode deixar assim música aqui no YouTube Mas se não chegar a um minuto, eles não dizem nada Pronto, foi uma brincadeira Vocês sabem que nós, como eu já disse aqui Como não temos quintal E as crianças ali têm bastante largura para brincar Eles adoraram Já deu a treva de figual Eles gostaram muito E chegaram a casa Depois fez só tomar banho e caminha Eles apagaram-se Porque estavam cansados de brincar Enfim, foram momentos bem passados Só para quem vive em apartamento Vão perceber a alegria que nós temos Quando saímos um pequeno Seja para que se fure Claro que ficamos alegres Ficamos felizes, não é? Porque ficar 24 horas Sobre 24 horas dentro de uma casa Que pode-se abrir a janela Mas a gente não se pode buscar nelas Sabem? Uma, elas têm rede São rodeadas de rede Aquela janela ali Que tem assim esse balcão Para quem não sabe Tem rede Mas tem pastilhas A porta Não tem um palmo de pé Para fora Portanto É difícil Vivermos sempre fechados Sabem? Isto é tipo uma gaiola A rua A gente passa corres Também aqui atrás Apesar de ser Não a rua principal Mas tipo uma canada Até que se chama Rua do desterro Se não me engano Mas é assim Uma rua Que só passa os corres Que morrem aqui Mas Eu não posso dizer Eu não posso encobrir De onde é que é em Moro Porque já misturei a rua Dali Toda a gente sabe daqui De onde é que é em Moro Portanto Não é segredo Para ninguém Enfim Claro que Quando a gente São convidados Não é? A gente já não paga Assim o transporte Para ir para algum parque Que não é assim tão caro Mas também é dinheiro Não é que o dinheiro Já dá para comprar CEMG e outras coisas Colhor que aproveitamos Pronto Minhas amigas Hoje é segunda-feira Mais um dia Para as nossas lidas Não é? As nossas lidas As nossas tarefas As nossas rotinas Nós donas de casa Quando saímos Para casa A minha casa Não fica muito desarrumada Porque A gente quando vai para o parque É pior Porque a gente leva As coisas E Traz para casa A grelha duas E tudo para limpar É pior E assim A comida já praticamente Foi feita Até deixei lá As travessas Depois Mais logo Depois a ver pescar Enfim Minhas amigas Agora Vamos continuar Aqui nesta semana Com as nossas Labutas Como é que estima dizer? Com as nossas labutas Que é Com as nossas tarefas Quero primeiro que tudo Falar aqui Que a nossa amiga Ali Das capelas Que eu falei Que tinha Um relojamento Que vai abrir Já abriu Acho que foi neste Fim de semana Que abriu Chama-se Vila do Rosário Aliás Vila Rosário E quem for Daqui da ilha Se Se dirigir Às capelas Pergunte Ali Onde fica Vila Rosário Como é Um relojamento Um estabelecimento Que abriu agora Até pode ser Que alguma outra Pessoa Não saiba Mas se disser Que fica ali Ao pé Da cooperativa Das capelas Toda a gente Quando chegar A cooperativa Que é mais À frente Do celular Do Conde Sabem Realmente Que é que Estão a falar Toda a gente Vai dizer Oh já sei Foi o relojamento Que abriu há pouco tempo Pronto Quem se quiser Instalar Que venha de fora Do Canadá O da América Vai ao Facebook E escreva Vila Rosário Ela tem uma página Tem lá os contatos Todos É só escrever A nossa amiga Zélia Pereira Vai ao Facebook Dela E faça inscrição Fale com ela Porque isso agora Já não é comigo Simplesmente Deio aqui Sempre o meu apoio Às pessoas Que me pedem Para falar Sobre Alguma coisa Que faça Um negócio Outra coisa Também quero deixar Para ir E a nossa amiga Ana Aqui das capelas Que fica Na antiga loja Fernando do Rec Que é a nossa amiga Que também tem Uma floricultura De flores lindas Arranjos Cada vez mais Ela está produzindo Arranjos Lindíssimos Para novas Enfim Eu tenho visto Cada Cada Belidade No Facebook Que apetece É Tartido Apetece Comprar Aquelas Coisas Todas Porque é Mas muito Lente Ela tem As mãos Costuma-se As mãos De fada Cada pessoa Com o seu dom Mas é verdade Todos nós Temos um dom É muito verdade Se as pessoas Pararem para pensar O dom Que têm Muitas pessoas Vão dizer Eu gostava Disto Mas Eu nunca Fui por aí Ou porque os meus pais Não deixaram Ou porque a vida Não permiti Ou eu tive Que fazer Outras coisas Para ganhar a vida E não pude Me dedicar Ao que eu gosto Realmente Sabem É coisas Todos nós Temos o nosso deseiro Todos nós Temos Uma coisa Que nós Adoramos muito Fazer E Lá está Ela Tem esse dom Das mãos Tem esse dom De gostar De flores Tem esse dom De fazer Coisas Muito lindas Dirigem-se Também Tem uma página No Facebook Que é A Recão de Profumado Minhas amigas Façam A vossa Também Inscrição Lá Entre em Contato Com ela Façam As vossas Encomendas Antecipadamente Não é Porque é Mesmo assim Quando a gente Quer alguma coisa Temos que Falar com a pessoa Para Fazermos Encomendas De qualquer coisa Temos também Uma nossa amiga Que tem Uma pastelaria Nos Arrives Que é a pastelaria Gostou Acho que Toda a gente Já deve saber Porque Ela faz Bolos Leves Faz Massa Faz Muitas Coisas Muitas Coisas E então Quem Fude aqui Também Se dirija E Digam Que vieram Da Isa Para qualquer Sítio Que estou a falar Digam Que vieram Da Isa Tem também A nossa amiga Que também Faz parte Do canal Que é a nossa amiga Maria Pereira Se não se diga Nada Que é psicóloga Aqui de Ponta Delgada Muito simpática Que também Tem uma página Lá No Facebook É só escrever Maria Pereira De Ponta Delgada Não é psicóloga Que vai de certeza Ir À página dela Temos também Uma outra pastelaria Que fica aqui Nos finais Acho que mais Propriamente Nos aflitos Se não os tem erro Que também Eu costumo Partilhar A pastelaria Deles Que eles fazem Boulos também Muito leitos Muito leitos Boulos Mas Muito Vestosos Eles vieram De fora Não Eu penso Que eles eram De cá Mas eles Estiverem Para fora E então Eles agora Fazem Estes bolos Mas muito bem decorados Minhas amigas Eu também quero Deixar Deixar Um grande 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 beijinho Para uma senhora Que de certeza Me está a ver Muitas disculpas A si Aliás Ao seu net Muitas disculpas De eu não ter Tido oportunidade De dizer ontem Mas como eu disse Ontem eu saí E não tive oportunidade De falar De falar com calma Quero mandar Um grande Beijinho Um grande Abraço Mesmo Aqui da Isa Para a senhora Maria de Deus Correia Esta senhora Tem 87 anos E é de Água d'Arto Um grande Beijinho Para si Um grande Abraço Daqui da Isa E muito Obrigada Por ver Os meus Vídeos Todos os dias Está bom Minha lenda Eu sempre disse Aqui a minha Paixão Por pessoas Não assim Tratando De a senhora De velha Mas eu gosto Muito de pessoas Com más idade Porque são Más sábias São pessoas Que têm Uma escola De vida Para todos nós Todos nós A senhora Está de parabéns A senhora Tem um net Excelente No qual Me fez passar Que eu não sabia Não é De todas As senhoras Que me veem Aqui no meu canal Um grande Beijinho Para si Muito obrigada Está bom Por ver aqui Os nossos vídeos E não Deixam também De mandar Um beijinho Para todas As restantes Senhoras Que eu digo Que é As minhas Avós Aqui De pessoas Assim como Às idade Porque as minhas Foram muito Sede Como a minha Mãe Também foi Mas Sempre temos Assim Senhoras Com Com más idade Que faz Nós ficarmos Com o coração Derretido Por elas Porque Se todos Os netes Se todos Os filhos Sabessem A palavra E o conhecimento Que as pessoas De más idade Têm Davi a vidres E talvez Talvez não Hivesse Tanto Tanto Alaride Como há Hoje em dia Tantos divórcios Tantas Capessadas Não é É bom Dar capessadas Na vida Porque assim As pessoas Crescem As pessoas Aprendem Mas Se a gente Tiver Quem nos Possa Orientar É sempre Melhor ainda E isso Minhas amigas É isso Que eu queria Dizer Muito obrigada A todos vocês Incluindo Esta nossa Amiga Maria De Deus Correia Está bom Minha lenda E minhas lendas Não é As flores As nossas flores Aqui do nosso canal Que são Essas senhoras Mais Sábias Assim se pode dizer Está bom Minhas amigas As amigas Desculpa Lá Mas eu tive Que parar Aqui O vídeo E então Hoje é Segunda-feira Hoje é 4 de julho Hoje é 4 de julho Segunda-feira E a leitura É Santa Isabel De Portugal A judia De Santa Isabel De Portugal Vamos para a leitura Estão Estão Do Jesus A falar Eis que Um chefe Da sinagoga Se aproxima E se prostra Diante dele Dizendo Senhor Morreu agora Minha filha Mas vem Põe a tua mão Sobre ela E viverá Jesus Levantando-se Seguiu Com os seus discípulos E eis Que uma mulher Que padecia De um fluxo De sangue Havia Doze anos Se chegou Por detrás De ele E toqueu Na orla Do seu vestido Dizia Para si mesma Ainda que eu toque Somente O seu vestido Serei curada Voltando-se Jesus E olhando-a Disse Tenho confiança Filha A tua fé Te salve E ficou São A mulher Desde aquele momento Tendo Jesus Chegado A casa Do chefe Da sinagoga Viu Os tocadores De flauta E uma multidão De gente Que fazia Muito barulho Retirai-vos Disse Porque a menina Não está morta Mas dorme Mas riam-se dele Tendo-se Feito Ser a gente Ela entrou Tomou a menina Pela mão E ela se levantou E divulgou-se A fama Deste milagre Por toda aquela terra Vamos para o rosão Obrigado Meu Deus Por me Ajudares A refletir Sobre a Forma Como falo Contigo Muitas vezes Mais Do que pedir A tua ajuda Faço Listas Do que quero Talvez A pensar No mundo Da vaidade E para Algum Protagonismo Que me Desgasta O coração Fechando A tua Bondade Ensina-me A partilhar Sem estar À espera De nenhuma Recompensa Que não seja O teu amparo Protetor É verdade Minhas amigas Muita gente Aqui pensa Muita gente Eu digo Muita gente Porque já Ao longo do tempo Que eu venho A ler esses livros Sempre aparecem Muitas pessoas Que me falam Do que eu faço Aqui E o que é Que eu faço Aqui Eu leio A palavra E muita gente Pensa Que eu leio Aqui É para as pessoas Me mandarem Coisas Que eu faço De boa pessoa Para as pessoas Me mandarem Algo Mas não Fica a minha Palavra Com A palavra Delas Fica a minha Palavra Com a intenção Das outras Pessoas Sabem A mim Já chegou Uma altura Que não me importa Do que as pessoas Pensam De mim Sabem Não me importam Agora Não gosto É que me Agoem os outros Usando-me Amém Isso é que fica Muito feio Usar as pessoas Para atingir As outras Sabem Sabem Por isso Aqui diz Diz Dá dois Relatos De dois Milagres E é o que eu digo Muitas vezes A gente Está sempre A pedir Sempre a pedir Sempre a pedir A Jesus Será que a gente Com as nossas Palavras Será que a gente Com As nossas Atitudes Fazemos O que ele gosta É como Por exemplo Eu falo Com a Alícia E a Alícia Está-me Sempre a pedir Sempre a pedir Ah mamã Compre-me um gelado Ah mamã Compre-me um Algodão doce Ah mamã Compre-me Ah mamã Compre-me aquilo Ah mamã Mamã E eu Fico na minha E muitas vezes Digo a Alícia Agora não pode ser Não sei o que Mas fica A espera Que ela diga Mamã Queres que eu te ajude A roupa Mamã Queres que eu te ajude A levar O litro de leite Para a cozinha Mamã Eu quero que eu te ajude A fazer algo Sabe Aqui está A gente só pede Só pede Só pede Mas Será que a gente Faz as coisas boas Para Jesus gostar também Jesus gosta de nós Mas Eu quero dizer Será que a gente Além de pedir A gente também faz Coisas Boas Será que a gente Com palavras Com palavras Às vezes Traiçoeiras Que nos saem Pela boca fora Às vezes A gente não quer dizer Certas coisas Mas Sei lá Conforme Os dias Irritações Irritações Desgostos Certas coisas Será que a gente Também com essas palavras Não estou falando A Deus E aqui também fala Da fé Aqui fala Que a gente tem que ter fé Para a gente Ficar curados Sabe É o que eu digo Muitas vezes A fé É acreditar Se a gente Vê E a gente Tem que ter fé Para realmente A gente Ficar Com a esperança De que tudo Se vai resolver De que tudo Vai ficar bem Minhas amigas Vocês ouvirem a leitura Eu virem aqui A minha pequena Humilde De reflexão Não é Hum E espero Que vocês tenham gostado E como eu já disse Muitos beijões E muito obrigada Por vocês assistirem Os vídeos E então Fiquem por aí Quem sabe Não mostre Mais qualquer coisa Até já Minhas amigas Olhem o tempo Como está a ver Está melhor Apesar Está sendo Velado Mas Está mais Está assim Mais quinto Tem Não está assim Tão vento Estava um pouquinho De vento Por menos Aqui para cima Estavam Aqui para a concessão Sabem Estava um vento Está mais parado O tempo Mas É o que temos Mas hoje Dava até Dez graus Mais frio Só se é da parte Tarde Que vai fazer O tempo Mais fresco Porque agora O tempo Está bom Deve estar Uns Vinte Dez Vinte Dez Dez Por aí Sabe Onde estava Assim Mais ventoso E Um tempo Mais nojinho Tem Sabe Mas pronto É o que estamos Minhas amigas Vamos tomar Aqui o cafezinho Porque eu tenho Que esperar Que o José Chega Quando faça O café Porque Aquela maquineta O petão Já está Acostando De colocar Para dentro E Eu não sei O José Está assim A unha Mais dura E o dedo Assim Mais risco É Dorme E Olha que faz O cafézinho Portanto O meu café Que é a nossa Saúde A saúde De a gente Todos Eita Rico café O cafézinho Já se foi Já são 11 horas Da manhã E agora Eu vou fazer Um almoço Dezém Muito simples Muito simples Eu não vou gravar Detalhadamente Eu vou fazer O almoço Normal E depois Eu mostro O que é que A gente Vai almoçar Um almoço Gostoso Mas simples Sabem Então Fiquem por aí Minhas lendas Até mais Daqui um bocadinho Minhas amigas Então A nossa comida Hoje vai ser Aqui Uns panadizinhos E umas hambúrguas Nard fryer Arroz Conceleira Alface Simples Sem nada Só com o limãozinho Depois por cima Que eu tenho aqui Ó E cebola Uns ovens E feijão Ó Feijão Que eu tinha congelado E depois É fácil Agora Fica muito bom Pronto Bom apetite Para todos Para quem chegou Até aqui Não é Quem ficou Soltar a leitura Pois muito bem Na mesma Muito obrigada A todos vocês E até amanhã Se Deus quiser Tchau Tchau Obrigado.